Música Saudações gente bonita Mestre Leider aqui falando em Goiás 17 horas Então dia agradável Aqui em Goiás com esse lindo céu azul Porque eu vou falar pra vocês No mundo o dia tá complicado, complicado Vamos fazer, começar por um resumo dos acontecimentos Que o bom do acontecimento é que ele é sempre factual A não ser que ele seja ajudado pela Globo, pela CNN, pela BBC Aí ele normalmente é mentiroso Mas, bom Ontem como nós falamos, vamos começar pelo estado ilegítimo Ontem como nós falamos Houve um confronto Em que três colunas De agressores do estado ilegítimo Entraram no sul do Líbano E duas foram massacradas E filmadas por drones Então não é possível negação plausível Elas foram massacradas Quero numa armadilha O que é interessante Não só Porque do ponto de vista Do ponto de vista estratégico Não foi uma vitória Oh, definitiva Não Porque por enquanto O ex da resistência No sul do Líbano Estão fazendo Estão fazendo Basicamente Operações Defensivas Contra invasores Vindos do estado ilegítimo Né E ataques Táticos Para apoiar Os persas Ou muito provavelmente Os russos Como no caso Da colina De Jabal al-Sheikh Na destruição Né Do equipamento eletrônico De radar e espionagem Que havia lá O Irã não reivindicou Aquela região Entre os altos Mas aquilo foi um alvo Então Como pro bom entendedor Um pingo é letra Aquilo não foi pra Ajudar os iranianos Qual que era o único O outro interessado Na destruição Daquilo Federação russa Então Fica mais ou menos Subentendido Uma Cooperação Entre o ramo sírio E a federação russa O que é natural Né Mas de um modo geral A não ser esses Ataques de cobertura Que eles dão cobertura via drone Ou ataques de resposta Punitiva Eles de fato Não invadiram O território Do estado ilegítimo Golã E o norte Da galiléia Já estão desocupados Os números São entre Cem mil e duzentos mil Colonos Ocupantes legais Que já foram expulsos De lá Saíram O próprio exército Do estado ilegítimo Mandou eles saírem Porque não tem como Garantir a segurança Então O norte Da galiléia E as colinas De golã Agora Só tem as forças Da ocupação Ilegal É Os civis De lá Já Foram removidos Ou se auto Removeram Vamos colocar assim Mas de fato O ex Da resistência Vindo do norte Seja da Síria Ou do Líbano Ainda não atacou Mas é evidente Que isso vai acontecer Em algum momento Isso vai acontecer E quando acontecer Quando acontecer Sinceramente Eles só vão parar Em raiva Eles vão tomar raiva Pra mim é batata Eles vão tomar A cidade de raiva Né Que tem Na região metropolitana Mais de um milhão De habitantes É a terceira maior Do estado ilegítimo Eu creio que raiva Vai cair Porque Se tem uma coisa Interessante Que a gente nota Isso aí É Qualquer um Que observa objetivamente Os combates Percebe isso É que sempre Que eles vão No X1 No homem contra homem Eles perdem E é por isso Que eles usam fraldas Quando eles vão No X1 Quando eles estão Usando uma coisa Que não seja A aviação Eles perdem E eles estão perdendo Também na artilharia É claro Que cidades do sul Do Líbano São bombardeadas Mas adivinha por quê Por aviação Né Eles já perdem Na infantaria E Estão perdendo Também na artilharia Isso é uma coisa Interessante A respeito das tropas Do eixo da resistência Que tanto do ponto de vista Tático Quanto operacional Nos chama a atenção Então nós vamos Comentar sobre No início Bem lá No começo Era uma força Guerrilheira Certo Uma força Partizã E foi assim Por muito tempo A primeira vez Que o eixo da resistência Norte Não vamos falar O nome deles Porque As coisas são Complicadas Né Primeira vez Que esse eixo da resistência Do norte Sediado no sul Do Líbano Mas também presente No sul da Síria Atuou Foi em 2006 Quando eles conseguiram Expulsar As forças Do estado Legítimo Do sul do Líbano Nessa ocasião E olha só E foi por um Inacreditável Apoio De artilharia Vindo Da marinha Cara O O Rizobolá Acho que uma vez só A gente pode falar o nome Tinha alguns navios E a partir Desses navios Eles lançaram Fogo pesado De artilharia Contra as posições Dos ilegítimos No oeste Né Do sul do Líbano E lançando Ataques de artilharia Muito pesados Desde Um navio E Um ataque de Infantaria Muito bem coordenado Eles conseguiram Expulsar As forças Do estado Ilegítimo Do sul do Líbano Em 2006 Foi a primeira Grande derrota Do estado Sionista Em toda A sua história Certo Uma vitória Incontestável Do ex da resistência Localizada Ao norte Do estado Colonial Então Evidentemente Nós sabemos Que Hoje Passados Dezoito anos Né Quase vinte A artilharia Dele É muito Superior Ao que Era Muito Superior Não só Em termos De quantidade Como de Qualidade Né Algum País Ou alguns País Eu não posso dizer Quais Né Forneceram Para eles Equipamento De muito De muito De muito boa Qualidade De muito E eles Estimado Estimado 150 mil Peças De artilharia Se você Pensa Que a barragem De drones Na qual Na qual É Um equipamento Muito Mais Sofisticado Não podemos Dizer De qual País Esse Né Esse equipamento Também Não temos De que E mais Eles Tem Se eles Lançaram Uma barragem De 50 Mísseis Tática Na verdade Eu nem diria Tática Operacional Mesmo Uma natureza Operacional Simples Do que Necessariamente Estratégica Sabe No sentido Amplo É É É uma coisa Limitada A objetivos Muito específicos Ataque Mesmo Eles ainda não fizeram Mas vocês Podem ter certeza Absoluta Que eles farão Porque O Estado Ilegítimo Tem a aviação Só E a artilharia Né Tem a artilharia Mas principalmente A aviação Que lutava Contra a guerrilha urbana Que como nós dissemos Evoluiu Para uma força Capaz de fazer Ataques de artilharia Inclusive do mar E agora É uma infantaria Provavelmente A mais competente De todo o Oriente Médio Muito bem armada E capaz De ataques aéreos Essa é outra Diferença tática Extraordinária Uma evolução Extraordinária Na ferramenta de combate Porque até Alguns anos atrás E alguns Poucos anos Só tinha aviação Quem tinha Estado Nacional Porque a aviação Prescinde De 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 Vamos dizer assim Vontade A aviação Ela exige Além de muito dinheiro Que normalmente Não está disponível Para essas forças De resistência Hangares Pistas Pistas de pouso De decolagem Radares Sistemas de informação E gerenciamento E posição Não está disponível Para a força De guerrilha Só que O uso Cada vez Mais comum Amplo E a ampla disponibilidade Por potências Da engenharia mundial De drones Mudou tudo Agora Forças guerrilheiras Limitadas Em recursos Materiais E mão de obra Podem ter aviação A aviação Do tipo Tático E a aviação Operacional Mesmo Capaz de fazer Grandes Bombardês Isso ficou muito Claro E isso está mudando Tudo Porque o Estado Legítico Tinha todas as armas E a resistência Basicamente Nenhuma Só que agora Além da infantaria Que eles já tinham Da artilharia Que cresceu Enormemente Eles agora Também tem aviação E marinha Então agora É quase como se fosse Uma luta De igual Para igual E isso Gente Camaradas Isso muda Tudo E explica O porquê Da derrota Porque Vamos ser honestos Aqui O Estado Ilegítimo Sempre foi Uma força Colonialista De ocupação Certo Eu estou analisando Sem paixão Análise tática Sempre foram Uma força Colonialista De ocupação Ou seja Acostumada A reprimir Civis Principalmente Né E Guerreiros Basicamente Isso E assim Sem pruridos Crianças Mulheres Adolescentes Perdoa nada não Nós estamos vendo O que elas são capazes Só que Vejam só como são as coisas A evolução Tecnológica De engenharia E geopolítica Fez com que tudo isso mudasse Somente Somente ser uma força De ocupação Contra alvos civis Normalmente Indefesos Por 50 anos Tem um ditado Aqui em Goiás Aqui no Cerrado Nós Que dizem que o uso Do cachimbo Deixa a boca Torta Até se acostumar A ser um exército De ocupação Colonialista De repressão E de fato Desaprender a lutar Contra quem tem a capacidade Igual a eles Né No máximo Lutar com quem só dispõe De infantaria Agora tem infantaria Artilharia Marinha E aviação E muito forte De países Que ajuda Que fornece eles É lógico Que eles não conseguem Fazer mísseis Assim Mísseis Eles conseguem Mas Muito limitados Em alcance E capacidade Materiais Como o que destruiu A colina De Jabal al-Sheikh E o que estava nela Evidentemente Não foi feito No Líbano Nem na Síria Foi feito Muito mais A Leste E o que é mais Provável Bem mais ao Norte Então eles têm Acesso Equipamento Que Cinco Não vou falar Dez anos Cinco anos atrás Eles não tinham E isso Faz uma diferença Enorme Como nós dissemos Certo E o Estado Ilegítimo Quando tem que lutar Contra a infantaria No homem a homem No peito a peito No X1 Cara Eles são um fracasso Até Outubro Analistas militares De credibilidade Tinha coragem De falar que Eles eram o exército Mais bem preparado Do mundo Um salário Que era o segundo Mais Só perdia O do Vietnã Da onde é tirada Essa informação Da propaganda deles Claro Porque Dos fatos Com certeza Não foi A gente está vendo Agora Qual que é a capacidade Militar deles É do nível De usar a fralda Então É quando E não se Quando A infantaria Do ex da resistência São 150 mil homens Que estão entre o Líbano E a Síria 300 mil no Iraque Dois milhões Dois milhões No Irã Fora Isso nós estamos falando Da guarda revolucionária Não do exército E Dos grupos de resistência Iraquiana Sem falar Um milhão de rotis Pronto para o combate Meio milhão Que a qualquer hora Discretamente Como quem não quer nada Entra na Arábia Saudita Esse negócio A Arábia Saudita Ajudou Cara Isso é tudo lorota Isso é tudo mentira A Arábia Saudita Não ajudou O Estado Ilegítimo Estão plantando Essas informações Para criar Dissídia Cisânia Que eu falei Eles iriam aproveitar O Ramadão Para deslocar 300 mil Meio milhão De homens Dentro da Arábia Saudita De maneira discreta E nós ainda temos O exército De um milhão De homens Do Egito E aí está lá O Estado Ilegítimo Falando em acordo Cara Isso não existe Não tem acordo Não Não tem acordo Não tem acordo O que eles querem Muito mais Do que amedrontar Os palestinos É tranquilizar Os Os colonos Né Os colonos Ilegais Do Estado Ilegítimo Porque não tem acordo O Egito Não tem conversa É claro que o Egito Não pode adotar Uma posição de confronto Porque como nós dissemos As pessoas que Vão ser Desterritorializadas No Estado Ilegítimo Vão ter que sair De lá Por algum lugar E provavelmente Vão sair pelo Egito Então o Egito Pelo menos no momento Ele não pode adotar Uma postura de confronto Porque tem que ser Uma volta de fuga A Sun Tzu Falava isso É muito melhor Que o inimigo Fuja Do que Que ele se enfrente Né Então é isso De toda forma A nossa análise Básica É essa Agora Agora eles estão Tendo que confrontar Forças Taticamente Superiores Operacionalmente Muito mais Bem preparadas Que contam Com amplo Apoio E o que eles Podem fazer Diante disso É usar Fraude E torcer Só isso Eu diria Que Na verdade Tá difícil Saber Qual dos dois Estados Vai derreter Primeiro Se é o ilegítimo Se é o ucraniano Mas eles não vão durar Muito não Eu me surpreenderia Enormemente Se eles chegassem Existindo Em 2025 E é isso Gente Esse é um vídeo Na nossa sequência De vídeos curtos Pro caso Da gente Sofrer Aquela palavra Começa com sem E termina com sura A perda Ser menor Tá certo? Então muito obrigado E até a próxima Fui